Ana Flávia Castela, carinhosamente apelidada de boiadeira, é uma figura emblemática da música brasileira. Nascida em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, Ana Flávia cresceu rodeada pela cultura sertaneja, onde desde cedo demonstrou um talento singular para a música. Sua paixão pela música começou ainda na infância, quando aprendeu a tocar violão com seu avô, um antigo boiadeiro que costumava cantar modas de viola enquanto percorria as estradas poerentas do sertão. Essas experiências marcaram profundamente Ana Flávia, que absorveu as tradições musicais e os ritmos da vida no campo. Aos 18 anos, Ana Flávia decidiu seguir sua paixão e se mudou para a capital, onde começou a se apresentar em bares e festas. Sua voz grave e rouca, carregada de emoção e autenticidade, logo chamou a atenção do público. Inspirada pelos grandes nomes da música sertaneja, como Tião Carreiro e Pardinho, e também pelo blues e pelo folk, Ana Flávia encontrou sua própria voz, mesclando elementos tradicionais com uma sonoridade contemporânea. Aos 18 anos, Ana Flávia encontrou sua própria voz. Aos 18 anos, Ana Flávia encontrou sua própria voz. Obrigado.